Há um novo dia, rebenta dos bismos às montanhas o sangue que ensambeia a madriada. Um novo dia que rompe nas entranhas da terra finalmente recolhada. Coices, malhos, enxadas e gadanhas e punhos semeando-se à rajada como terrobos ocultos entre as branhas a levantam de mães de tudo a nada. Acorda o novo dia e desta vez o sol nasce nas mãos do camponês e põe-se na tijela do altar. Multiplicado o pão por quem o fez não mais há de ser hostia que o burguês consagre dando a fome por salário.